完成. Vamos lá. Vihonro! O que você está ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e Marin, que hospitalar isso ali deve ser local. Olha, vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? Está tudo bem. Está tudo bem. O que é isso? Eu estou com a sua vida, porque eu estou com a sua vida. Você disse que ela estava fazendo isso? Se que você queria mais um mal à vontade? Não, não sim. Eu sei que estou falando de uma vontade de fazer isso? Você queria mais? Eu queria mais estar aqui. Há uma ideia que você está ocupando isso. Há um homem que precisa ser para vir? É um homem como eu a vontade. A vida te está ocupando, eu vou. Há uma ideia que eu estou ocupando. Eu vou falar que você está ocupando. Você conseguiu. Você confirmedes e estão se recuperando. Não é isso aí? Eu vou pedir a minha filha. Dóscar, todos os meus filhos. Olá, eu sou o senhor. Eu sou a sua. A gente não quer fazer? Eu sou a minha filha. 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 Eu sou a filha. Eu sou a mina filha. Saudita, tudo bem? Eu sou a filha. Bem-bomida, meus filhos cada vez. Eu sou dois. Eu sou de 30,000 anos. Eu qualificationi o chute. Eu agradeço de pau-branável. Eu salir. Euo, deixei aqui. Por Rim's as culpas. Que é porados? Mas ninguém vê a minha mãe não é confinar que não há problema é isso aí não é por isso perguntei o sido oi 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 eu tenho oi 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 eu oi 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 e aí não 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 Hoje é exercício no Quespeiro em inglês Então a gente faz uma sistema de algo os lugares estão aqui nos assuntos os grandes e nos grandes o nome aquele nosso nome é a nossa minha vida minha vida é a nossa O nome do que vocês gostam do que eu sou, o que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.